Muito obrigada, Sandra. Obrigada a todos aqueles que estão aqui conosco nesta décima edição do dia do IPv6, o IPv6 Day. Preparamos um evento curto, mas com muita informação atualizada sobre estatísticas de implementação e adoção do IPv6, algumas tópicas atuais e informações sobre como obter esses recursos, além das características do IPv6 nos negócios que estão atualmente operando, nas redes que estão atualmente operando. Também falarei sobre questões interessantes, falaremos sobre questões interessantes como o IPv6 na indústria dos jogos, do gaming, dos jogos online. Então, seja que vocês estiverem vendo ao vivo, seja que estiverem vendo de forma diferida, eu tenho certeza que vamos encontrar informações muito ricas para o dia a dia e que possamos juntos avançar nesta implementação, não só porque é muito bom implementar o IPv6, mas também porque nós estamos convencidos de que os elementos do IPv6 são para a melhoria da internet e benefícios para a sociedade em geral. Então, sem mais, agradeço a todos pela sua presença, pela sua participação neste encontro virtual e começamos esta décima edição do IPv6-10. Muito obrigada e sejam muito bem-vindos. Obrigada e sejam muito bem-vindos.